Muito bem, olá a todos, hoje a gente vai continuar com a série a respeito das raízes da extrema direita. Eu iria finalizar com este vídeo, mas eu vejo que não há como deixar de trazer alguns pormenores para essa série, para ficar uma coisa mais completa. Então eu vou ter que fazer alguns outros vídeos para melhorar o aspecto geral dessas aulas, em via de trazer maior completude, maior justiça também, perante a análise destes mesmos autores. Hoje eu vou falar sobre o Alexandre Dugin, evidentemente que aqui vai ser uma perspectiva um pouco mais simples, não iremos nos aprofundar em nenhum desses autores. Isso aí está largamente disponibilizado pela internet, até porque o Dugin está vivo, ele dá cursos, então é um cara ativo politicamente, não só na Rússia, mas também no mundo ocidental. Grupos que seguem esse autor, que a meu ver é um autor radical, já deixo de cara esse elemento da faceta do eurasianismo do Alexander Dugin, que vai apregoar essa tal quarta teoria política. Tudo isso vai ser explicado neste vídeo, mediante uma expressão acadêmica, mas não com tanta profundidade, porque não dá tempo, isso aqui é só um vídeo do YouTube, a necessidade de ler livros. De qualquer maneira, estou ainda seguindo a métrica do livro do Mark Sedgwick. A gente vai falar aqui do Dugin eurasianismo, ou podemos colocar aqui imperialismo esotérico, nas palavras da Marlene Laruel, que é aquela que escreve o artigo para este mesmo livro. E ela começa dizendo o seguinte, lembrando que o Dugin nasceu em 1962, autor ainda nativo. Dirá a autora, ou articulista, ele, Dugin, reúne doutrinas de diversas origens, ocultismo, vogue, tradicionalismo, revolução conservadora, nova direita francesa e eurasianismo. Então você percebe que a mistura do pensamento de Dugin é eclética. E mais do que isso, o autor russo clama abertamente para uma renovação da doutrina nacionalista russa, com base nas tradições europeias. Em seu percurso inicial, ele assimilou os principais pensadores do tradicionalismo. E aí é o que eu tinha citado nos vídeos anteriores, René Guénon e Júlio Zévola. Embora, lembrando, haja aí uma disputa entre esses autores e até quem diga que Júlio Zévola sequer foi efetivamente um autor tradicionalista. Mas Dugin tem a influência de ambos. Mais do que isso, ele tem a influência dos revolucionários conservadores alemães, que eu já mencionei nos meus primeiros vídeos. Ele também tem a influência de doutrinas de direita do pós-guerra, tanto da Itália quanto da América Latina. E além disso, ele é um autor que tem vários níveis de discurso e com formação acadêmica. Obviamente que a maioria desses autores tem uma formação muito profícua e são, de fato, intelectuais. Mas como eu disse no começo dessa série, a gente não tá falando de um grupinho arruaceiro, né, que é neonazista ou, sei lá, partidário comunista. A gente tá falando de algo como representando uma profunda disputa intelectual. Então, o Dugin, ele tem referências em Max Weber, em Michel Foucault, em análise geopolítica. E ele trabalhou muito isso até na faculdade do Kremlin. A gente vai ver isso daqui a pouco. Em meados da década de 1990, o Dugin, ele foi um dos mais influentes ideólogos no Ocidente. Seu caráter prolífico e sua capacidade de publicar em diversos meios de comunicação, falando para públicos tão diferenciados, manteve-o sobre os holofotes da mídia na Rússia e no exterior. E como o Antônio Gramsci, ironicamente, né, e Alain Benoit, lembrando que o Alain Benoit é da direita francesa, sendo, pois, arauto da metapolítica, já falamos disso, foi também alguém que influenciou o Dugin. Não só o Alain Benoit, o Grest tem vários autores e, bom, um deles, não só o Alain Benoit, outros autores também influenciaram o Dugin. Mas a questão aqui é a seguinte, tanto na perspectiva de Antônio Gramsci como de Alain Benoit, o Dugin acredita que a única maneira de influenciar a política é, primeiro, conquistar o campo intelectual e definir a agenda. A partir desse momento que você tem uma ala intelectual e uma agenda definida, você pode, então, labutar do ponto de vista cultural, sem necessidade de usar de violência, para alcançar os objetivos de sua narrativa. E ele não esconde este tal objetivo, que é uma meta-ideologia comum a todos os inimigos da sociedade aberta. E quando se fala aqui de sociedade aberta e seus inimigos, é, obviamente, uma referência da autora quanto a Karl Popper, que o Dugin critica de maneira veemente. O Dugin, digamos assim, é o oposto do Karl Popper. Dugin representa aquilo que podemos chamar de antiliberal, assim como é o Alain Benoit. E, curiosamente, também é o Tudor Gramsci, tanto à esquerda quanto à direita, nestas tais facetas revolucionárias, porque estamos falando aqui de uma direita revolucionária e não uma direita conservadora. Veremos essa diferença logo ao final. Estão incumbidos de uma mudança drástica na sociedade. Em 1991, durante os últimos meses da União Soviética, o Alexander Dugin tornou-se próximo do escritor conservador soviético Alexander Prokhanov. Na época, Prokhanov, não sei se estou pronunciando correto aqui, mas enfim, estava tentando desesperadamente formular uma nova ideologia patriótica, que evitaria o colapso do país e unificaria os diversos grupos anti-perestróica. Só fazendo uma adendo aqui sobre a perestróica, que literalmente significa reconstrução, e aí, neste caso, é reconstrução econômica, relembramos aqui Gorbachev, porque este presidente, à época, percebeu que a economia da União Soviética estava falhando, evidentemente, porque era uma coisa muito centralizada, que dependia até de mercado negro para sobreviver. E ele sentiu que o sistema socialista, portanto, precisava de uma reforma, e isso seria levado a cabo pelo processo da perestróica. É notório dizer aqui que uma das chaves principais desse processo era reduzir a quantidade de dinheiro gasto em defesa, e, para fazer isso, Gorbachev sentiu que a União Soviética deveria, primeiro, desocupar o Afeganistão, depois negociar com os Estados Unidos a redução de armamento e não interferir em outros países comunistas, como até então se fazia. A perestróica permitiu a liberalização do comércio exterior, os preços, a moeda, a eliminação dos limites de fabricação de produtos, a redução de subsídios, a economia e a autorização de importação de produtos estrangeiros, o que levou a uma variação extrema de diversos fatores econômicos que se fizeram sentir por todo o país. Esse aqui é um comentário que eu tirei da internet, não é a autora que está falando, eu só deixei esse adendo aí para a gente relembrar o conceito do processo de perestróica com Gorbachev. Mas aí ela continua dizendo o seguinte, depois, junto com o escritor Eduardo Limonoff, é óbvio que eu fiz um resumo primeiro desta pequena biografia do Dugin, existe muito mais conteúdo no livro, então aqui eu cortei um monte de coisas, porque não tem como a gente falar de tudo no único vídeo, mas já serve como introdução ao pensamento do Dugin. Então assim, ele acabou se juntando com o Eduardo Limonoff e desempenhou um papel muito importante no lançamento do famigerado Partido Bolchevique Nacional Contracultural, o NDP. Para quem não sabe, existia um partido na Rússia que era o Bolchevique de direita, por incrível que pareça, representando, portanto, um nacionalismo. Poderia até colocar nacional, socialismo, seguindo as pegadas do próprio nazismo, em partes, porque evidentemente Dugin não é nazista. O que se verá aqui é uma conciliação e mistura de ideias que vão abranger também o nacionalismo hitlerista e o comunismo, tá? Até porque o Dugin chegou a influenciar pensadores comunistas. Isso é muito curioso, né? Porque a gente pensa que é tudo separado, comunismo, nazismo. E não é bem assim, né? Como eu já expus antes. Bom, mas progressivamente, Dugin acabou deixando esse movimento contracultural e na segunda metade da década de 1990 ele garantiu o apoio a vários funcionários sêniors de alto escalão ali no Estado Maior das Forças Armadas Russas que, detalhe, financiaram sua principal obra chamada aí As Fundações da Geopolítica e o Futuro Geopolítico da Rússia. Aliás, eu mencionei aqui contracultura. Depois eu ainda vou trabalhar melhor as ideias de Alan Benoit e Guilherme Ferry que eu falei aí nos vídeos anteriores. Vou fazer um vídeo só sobre esses dois autores especificando as narrativas de cada um, ambos fazendo parte do Grécia e o quanto eles discordaram a ponto do Guilherme Ferry deixar o Grécia, aquele que tem a ideia, enfim, do arqueofuturismo. É muito importante a gente trabalhar melhor esses detalhes. Eu já mencionei alguma coisa antes, mas eu vou querer realmente fazer um vídeo pontual sobre esses dois autores e aí vocês vão realmente compreender mais claramente o contexto em qual eles vivem e se situam do ponto de vista teórico e intelectual. Mas enfim, aí vocês estão vendo aqui que o Dugin acabou recebendo financiamento para o seu livro justamente das Forças Armadas. Os fundamentos da geopolítica, que é essa obra do Dugin, tornaram-se o cartão de visita, tornou-se o cartão de visita do autor para estender a mão aos círculos militares e ao sistema de uma maneira um pouco mais ampla. E graças ao seu sucesso, e foi muito na época, se não me engano aqui já é década de 90, isso mesmo, graças ao seu sucesso foi convidado a lecionar na Academia Militar do Estado Maior das Forças Armadas da Federação Russa e tornou-se conselheiro para assuntos geopolíticos de Gennady Selesnyav, ou Selesnyav, enfim, que era então presidente da Duma e membro do Partido Comunista. Olha que coisa, né? O Selesnyav, que já é falecido, recebeu a influência do Dugin e era do Partido Comunista. O livro do autor, Alexander Dugin, também influenciou Vladimir Zerinovski. Mas a grande verdade é que, por conta de excesso de excentricidade dessas duas figuras, tanto do Gennady Selesnyav quanto do Vladimir Zerinovski, figuras essas que eram muito malquistas na Rússia, o Dugin acabou tendo sua popularidade abalada no próprio país. Posteriormente, o Dugin criou o Centro da Pesquisa Conservadora dentro de um departamento de Sociologia. Só que ele nunca foi efetivado, tá? Ele lecionou ali apenas como adjunto. E o objetivo declarado desse centro era combater o crescente sucesso das universidades liberais, porque já sabemos que essa direita extremista e revolucionária é antiliberal antes de tudo. Antes de ser anticomunista, antinazista, ela é antiliberal. E radical em demasia, Dugin criticou veementemente até o regime de Putin, acreditem se quiser. Porque ele se recusou, o Putin no caso, a organizar uma revolução nacional. E daí o Dugin perdeu seu acesso por conta disso, a mídia convencional. E o seu status na MSU, a saber, Universidade Estatal de Moscou, acabou sendo meio que vetado, digamos assim. Aí a autora coloca aqui, oficialmente era seu violento e talvez metafórico apelo para matar, 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 aquele linguajar de calma. Dugin dizia, vamos matar nacionalistas ucranianos. Bom, isso levou a perder sua posição ali na MSU, na universidade. Como esta, diz a autora, eu estou reportando aqui o que a autora está dizendo. Como esta breve história ilustra, Dugin foi incapaz de garantir para si mesmo uma posição dentro das instituições do Kremlin. Ao contrário do que afirmam muitos comentaristas aqui no Ocidente, Dugin não é membro dos círculos ideológicos internos do Kremlin. Ele é uma figura externa que pode ser usada ou rejeitada conforme necessário, mas permanece fora do que dentro, ela está falando aqui fora do governo, basicamente do Putin. Se o Putin quiser utilizar essa figura intelectual, por conveniência, ele o fará. Certo? Mas a influência do Dugin sobre o Putin não é tão grande como poderíamos pensar aqui, aprioristicamente. Dugin, no entanto, demonstra ser um teórico complexo de fato. Ele é um pensador, dirá o autor aqui, camaleão, e pode adaptar seu discurso para diferentes públicos, falando como um defensor convicto do Estado russo ou com grande poder diante de uma audiência de funcionários públicos, russos e líderes militares sêniores, ao apelar para a violência ilimitada contra a ordem política atual. Isto se o intento, obviamente, for se comunicar com um grupo de contracultura. Como a gente já viu, a contracultura não existe só na esquerda, também na direita. O pensamento de Dugin é articulado em torno de cinco tradições ideológicas. Sua primeira inspiração, claro que tem um monte de influências, um monte de inspirações, mas aqui, a grosso modo, a autora está dizendo, sua primeira inspiração vem do ocultismo Volkst, de Hermann Wirth. O Hermann Wirth foi um holandês, alemão, historiador e estudioso das religiões e símbolos antigos, e, pasmem, cofundador da SS, Organização Ananerbe, ou Herança Ancestral, que era uma espécie de Tick Tank, ou, enfim, um instituto de pesquisa vinculado aos interesses políticos que servia como o braço do racismo nazista. O curioso é que, mais tarde, o Wirth foi expulso desse grupo por nada mais, nada menos do que Henrik Rimmler, certo? O famoso Rimmler. Só para vocês terem uma ideia, o termo Volkst, que significa, podemos colocar aqui inicialmente como algo étnico, não é ético, é étnico, deriva da palavra alemã Volk, correspondente a povo, a palavra também tem conotação de nação, raça, tribo, aquela ideia do socialismo tribalista, Volkst, portanto, gerava em torno de Volkstum, cujo significado mais preciso seria provavelmente folclore ou etnia, em outros termos, um retorno às raízes da nação, seus mitos, lendas e histórias, considerando, inclusive, o ocultismo Volkst, como a gente acabou de ver, aquela coisa da sociedade de Túlio, o ocultismo nazista, que está amplamente divulgado aí em livros e documentários. Um dos investimentos de Dugin é trazer isto para o contexto russo, olha só, e dissociar o fascismo como o histórico inimigo da Rússia, porque se a gente for ver, há um consenso na Rússia, quase total, inclusive, de que o fascismo foi inimigo da União Soviética na Segunda Guerra Mundial. Mas a partir de alguns elementos ideológicos do nazismo e outros regimes de extrema direita, o Dugin, ele tenta minar essas impressões e introjetar esse pensamento mais sofisticado, dizendo, é de fato, não somos fascistas e não somos nazistas, mas existem elementos que aprimoram a nossa perspectiva como verdadeiros antiliberais. E a autora coloca, por exemplo, ele reabilita a tradição russófila de nacionalsocialismo, a ideia patriotista, ultranacionalista, identificando várias forças pró-russas na própria Alemanha nazista, que ele denomina Ordem Eurasiana, a fim de mostrar que eles compartilhavam esses grupos, compartilhavam percepções geopolíticas semelhantes com os russos. A segunda tradição a que Dugin se refere ao tradicionalismo místico inspirado em René Guénon e, em um grau ainda mais elevado, Julius Évola, com quem ele compartilha, inclusive, a visão de um novo mundo emergir das ruínas do anterior. Inclusive, eu preparei um resumo também sobre Julius Évola, talvez saia tudo em vídeos dessa série, aí vai ficar um monte de vídeo, né? Não sei como é que eu vou fazer ainda, mas eu sinto que quanto mais completo for a série, melhor. Enfim, vamos lá. A terceira referência doutrinária de Dugin, além dessas aqui, é enraizada na Revolução Conservadora Alemã dos anos de 1920 e 30. Ele admira o nacional bolchevismo, bem como todos os autores ligados à geopolítica alemã na virada do século XX. Ele também está falando da virada do século, de 19 para o 20, acho que é isso. Ele também se refere regularmente, mas em menor grau, a Ernest Junger e Carl Schmitt, que também já preparam um resumo desses autores. Quando falar de Alonso Benoit e Guilherme Fé, eu vou antes dar uma introduçãozinha sobre Ernest Junger e Carl Schmitt, que são grandes influências desses dois autores. É curioso que o Carl Schmitt influenciou também aqui no Brasil o Mário Ferreira dos Santos. Não sei se vocês sabem disso, mas também. E lembrando, são autores extremamente complexos. Estou fazendo essa série não subestimando o intelectualismo da ala dessa direita revolucionária, embora discorde deles em sua essência. Dugin também, outra coisa, detalhe importante, não estou dizendo aqui que o Mário Ferreira dos Santos fazia parte de uma direita revolucionária, não vamos confundir alhos com bugalhos. Continuando, Dugin também fez referência a Dostoiévski, mas na última década ele se tornou um defensor fervoroso de Martin Heidegger, por quem alega ter se interessado desde a juventude. Ele, portanto, ecoa a visão de Heidegger a respeito dos Estados Unidos como a expressão máxima da cultura ocidental e da Rússia como o novo amanhecer que em breve surgirá. Dugin, eu não sei, eu não sei ao certo até que ponto Heidegger concordaria com isso. sei lá, vou deixar em aberto aí para vocês. Dugin também toma emprestado dos franceses da nova direita europeia um reenquadramento das teorias radicais da direita sob a influência de alguns esquerdistas, doutrinas que incorporam retórica anticapitalista, bem como regionalista e posições ecológicas. O Dugin, inclusive, é alguém que preza pela economia em seu sentido regional. Ele desenvolveu, por isso que ele é contra o livre mercado, o liberalismo, a globalização econômica, digamos assim. Ele vê com maus olhos isso. Ele desenvolveu relações complexas, mas duradouras, com Alonso Benoit, na França, Claudio Murti, da Itália, e em menor medida com vários outros identitários ou grupos bolcheviques nacionais na França, Bélgica, Alemanha e países da Europa Central e, claro, também nos Estados Unidos. Por último, mas não menos importante, o quinto componente das influências de Dugin pode ser encontrado no eurasianismo russo clássico do período entre guerras, construído em torno da noção de Rússia como o pivô de uma civilização específica chamada Eurásia. Estados do eurasianismo pela narrativa de que a Rússia tem um caráter imperial por essência baseado em sua identidade continental e precisa interagir e controlar o mundo. Ela coloca aqui, pelo menos é como eu traduzir steps. Aquela coisa da step que está no deserto fora da cidade e tal. Aliás, na steps é que, podemos dizer, é a morada dos demônios ou no deserto também. E que uma forma de autocracia religiosa constitui seu sistema político primordial. Também presentes, embora em menor grau, estão alguns pensadores russos conservadores, isso em termos de influência para Dugin, aqui no século XIX e ainda mais alusões marginais e figuras culturais soviéticas ou representantes de doutrinas de esquerda que, enfim, influenciaram Dugin. Autores comunistas, porque, lembrando, o grande inimigo, o primeiro inimigo do Dugin, antes de tudo, é o liberalismo. Até mesmo o comunismo fica em segundo patamar aí. As referências centradas na Rússia são claramente periféricas para Dugin, com a única exceção do orazenismo e da ortodoxia. Em particular, a Igreja do Velho Crente ou Ancião, que é nascida de uma cisma com a Igreja Ortodoxa reformada no século XVII, do qual ele é, enfim, um membro. Por ser um pensador tremendamente prolífico e eclético, o Alexander Dugin tem trabalhado com múltiplos conceitos e tradições doutrinárias. Dois conjuntos de conceitos aparecem em sua obra e merecem aqui o nosso destaque. O primeiro inclui a geopolítica e a noção de Eurásia. O Dugin afirma que a regeneração da nação russa será realizada pela transformação total e podemos dizer aqui totalitária do Estado russo no cenário internacional. Em outros termos, podemos dizer que, embora o Dugin se diga nacionalista, ele parece ter um intento imperialista. O nascimento de uma nova humanidade é, portanto, intimamente ligada não a uma entidade biológica e cultural, no caso, uma nação como aparecia tanto no nazismo quanto no fascismo. Muito mais no nazismo em termos raciais e muito mais numa nação em termos fascistas. Mas, agora, por um Estado que é a Rússia e uma civilização que é, enfim, a Eurásia. Dugin está convencido de que a telocracia, que são potências continentais, particularmente a Alemanha, deveriam cooperar com a Rússia para derrotar o mundo talassocrático, ou seja, o mundo marítimo, exemplificado pelo Império Britânico e agora os Estados Unidos ou os Atlantistas. Duvido que a Alemanha iria admitir esse empreendimento do Dugin. O Dugin não tem força de influência para um troço desse. A Alemanha hoje é um país praticamente totalmente avesso a essa vinculação aqui com prescrições de cunho ultranacionalistas. Agora, o segundo conjunto, a gente falou dois, o segundo é o conjunto de conceitos pertencentes à Revolução Conservadora. Ao contrário, que coisa importante, é bom destacar isso aqui, olha só, ao contrário do conservadorismo clássico que exige lentidão, mudanças graduais ou até, em alguns casos, imobilismo, a Revolução Conservadora a qual o Dugin apregou quer se opor ao liberalismo por um novo tipo de revolução que impulsionaria os valores conservadores. É revolucionar a sociedade contra esse normatismo liberal. Isso é totalmente diferente do conservadorismo. Assim, ele combina cosmovisões conservadoras com meios revolucionários e, em muitos aspectos, prefigura os regimes nazista e fascista. Isso está evidente aqui. O Dugin, inclusive, avançou sua própria versão do conservadorismo revolucionário em seu livro de 2009, chamado A Quarta Teoria Política, que apresentou como um novo palco crítico de seu pensamento político a crítica a esses três movimentos. Nele, ele afirmou que tinha renunciado definitivamente ao que ele chama de segunda e terceira teorias políticas. O que acontece aqui? O Dugin é crítico do liberalismo em todas as suas facetas, política, econômica, social, etc. Portanto, ele acaba sendo de algum modo inimigo da democracia liberal. A primeira teoria política seria, neste caso, o liberalismo. As duas outras, o comunismo e o nacionalismo barra fascismo. E quando ele diz definitivamente rompi com a segunda e terceira teoria política, ele está dizendo já tinha rompido o controle com o liberalismo. Agora estou dizendo renuncio o comunismo e renuncio o nacionalismo barra fascismo. Aí a autora diz, ele considera que o liberalismo é em muitos aspectos uma ideologia totalitária por causa de seu caráter normativo absoluto e ele propõe pelo contrário para celebrar a diversidade de civilizações uma incomensurabilidade primordial. Assim posto, a quarta teoria política escreveu ele, propõe um completo rompimento com as três primeiras liberalismo, comunismo, nacionalismo barra fascismo porque não busca mais acomodar a modernidade como esses três faziam, mas a nega em sua totalidade, a negação total e completa da modernidade. Não sei até que ponto Duggin faz essa síntese de rompimento completo com a modernidade, mas enfim, é o que está descrito aqui pela autora. Apesar dessas declarações, Duggin se limita a reproduzir a definição de Arthur Muller von der Broeck, que diz o seguinte, os conservadores que nos precederam buscaram parar a revolução. Nós agora devemos assumir a liderança. Olha só. Ah, conservadorismo aí, resistem à revolução, defendem a herança civilizacional e tudo mais, reconhecem a democracia dos mortos, que estamos nos homens gigantes, isso é muito bom. Mas isso não basta. Agora nós, da direita revolucionária, devemos tomar o lugar deles, dirá Arthur von der Broeck. O Duggin, portanto, reconhece, por exemplo, que o drama da quarta teoria política é que estava ela escondida atrás da terceira dita nazismo barra fascismo. Ou seja, enquanto a teoria política, a quarta teoria política for confundida com isso aqui, nazismo e fascismo, ela sucumbirá. E aí ele até diz em palavras mais enérgicas, a tragédia é ter sido ofuscada essa teoria, essa parte teoria política. Ofuscada historicamente pela terceira, que é a nazista-fascista, vamos colocar assim, nacionalista ou ultranacionalista. E ser aliada dela também trouxe problemas, impedindo de se conduzir uma guerra ideológica em três frentes, justamente contra o liberalismo, contra o comunismo e contra o nacionalismo fascista. Mas em termos práticos, veremos que essa quarta teoria política precisará aderir à estratégia, se não do liberalismo, que peconiza a democracia liberal e portanto certa moderação e tolerância, há a revolução de cunho comunista nacionalista, tanto do comunismo quanto do nazismo. Aí eu estou falando em termos de estratégia, evidentemente admitindo António Gramsci e não Lenin. Lenin é por força, Gramsci por cultura. E veremos aqui que Dugin está mais alicerçado à ideia de Gramsci do que a de Lenin. porém, ainda com aquela herança do bolchebismo de direita e influência Leninista revolucionária do seu pensamento, que possa em determinada ocasião por conveniência admitir força, admitir violência. É um pensador que a meu ver é muito perigoso esse Dugin. Bom, inclusive tem um debate do Dugin, daqui a pouco a autora vai citar o debate do Dugin do Olavo, a gente vai falar sobre isso um pouquinho também. Bom, o Dugin clama por uma Europa regenerada, separada de qualquer influência dos Estados Unidos, orgulhosa de sua antiga identidade e da qual a Rússia faria parte integrante. Ele permanece ambíguo em sua relação com a questão de raça, questão racial. Evidentemente, ele nega o racismo clássico e as teorias de supremacia branca ou europeia que aparecem no nazismo. Mas, mas, inspirado por Évola, ele defende o racismo espiritual, ele defende a ideia mística de sistema de castas e considera que as raças são a alma dos povos, dotando-os de qualidades inatas que revelam certos princípios filosóficos. Como eu disse para vocês, quando eu entro nesse aspecto aqui do tradicionalismo da vertente de Évola, cara, é muito complexo, eu não posso ser leviano aqui e explicar, tentar explicar para vocês o que representa esse tal sistema de castas nessa visão do perenialismo. Mas que isso realmente aparece, aparece, como se dá não me interessa muito, mas tal coisa parece ter influenciado o Dugin. Então é uma questão mais espiritual do que biológica, Dugin não aceita o racismo em termos biológicos, ele é contra isso, até uma frase será destacada aqui em que ele fala contra supremacistas brancos da alt-right, vamos, veremos. Curiosamente, Dugin foi um dos maiores apoiadores de Donald Trump durante a campanha eleitoral em 2016 nos Estados Unidos, indo tão longe a ponto de chamá-lo para lançar um Nuremberg do liberalismo. Que exagero, cara, no entanto, ao contrário de muitas figuras da nova direita dos Estados Unidos e da Europa, olha só, Dugin não é islamofóbico ou islamófobo, ele acredita, de fato, que o islamismo chiíta é, na verdade, um aliado natural da Rússia e da Urásia. E aí, quando se fala de islamismo chiíta, estamos falando basicamente do Irã. O Irã é aliado da Rússia. e até vai dizer que pertence à tradição até indo-europeia de algum modo, não sei como assim, mas enfim. E que alguns aspectos revolucionários do islã sunita podem também ser compatíveis com os princípios da quarta teoria política. Então, se vê que o Dugin não rechaça o islamismo de modo algum. Até porque o Guenon, se ele foi influenciado pelo Guenon, o Guenon era um místico do islã, no entanto, ele compartilha, o Dugin, compartilha muitas das ambiguidades da nova direita em relação aos judeus no mundo. Ele vê em Israel um exemplo de sucesso e de uma revolução conservadora que ele, inclusive, admira, mas condena virulentamente as forças subversivas do judaísmo e da maçonaria. Deve estar se referindo aqui ao sionismo, à maçonaria e à sociedade secreta barra discretas. Não é nome secreta hoje em dia, mas tudo bem. Dugin condena isso. Outra coisa é que a crise ucraniana rejuvenesceu sua linguagem antissemita. Porque Dugin está gritando matem esses nacionalistas ucranianos. E do ponto de vista dos judeus na Ucrânia, ele vai dizer condeno elites financeiras cosmopolitas e oligarquias judaicas que são ucranianas. Elas, aos meus olhos, são algo ruim. Quando os nacionalistas brancos reafirmam a tradição e a cultura ancestral dos povos da Europa, eles estão certos. Mas se pode lembrar dos americanos, por exemplo, falando de supremacia branca ou dos europeus. Mas quando eles atacam imigrantes, muçulmanos ou nacionalistas de outros países, ou quando defendem os Estados Unidos, atlantismo, liberalismo ou modernidade, ou quando eles consideram a raça branca como sendo a mais alta vendo outras raças como inferiores, aí eu discordo completamente deles. Então a postura do Dugin é sou contra o racismo em termos biológicos, mas admito que há validade em se dizer ou em se defender a tradição ancestral de um determinado povo. Ponto. É isso que ele diz. Em síntese, podemos asseverar que em termos de moldar a nova linguagem do regime de Putin, o Dugin foi quase que superado por muitos outros produtores ideológicos que inclusive oferecem doutrinas menos esotéricas ao paladar do Kremlin, porque talvez esse excesso dessa linguagem tão perennialista não seja algo que combine com o pragmatismo de um Putin da vida, por exemplo. Daí o Dugin desempenhar um papel, digamos assim, relativamente modesto em moldar a linguagem ali da política russa. Ele está mais focado na produção de livros didáticos, um mercado, convenhamos, comercialmente lucrativo, e ele dedicou muita de sua energia para estruturar o chamado currículo conservador, mas daquele jeito, conservador revolucionário, que poderia ser integrado em programas universitários. Daí ele oferece cursos de geopolítica, de ciências, relações internacionais, introdução ao estruturalismo, sociologia da sociedade russa, introdução aos estudos religiosos, introdução à filosofia. Tudo da forma mais convencional possível que você possa imaginar. Só que ele também tem algumas disciplinas um tanto estranhas, que faz parte, evidentemente, da sua própria formação, como, por exemplo, sociologia da imaginação. O que é isso? Bom, é uma disciplina que o Dugin trabalha. Sociologia dos processos geopolíticos, sociologia profunda, etnosociologia e pós-filosofia. Então você vê que são conceitos de fato filosóficos daquilo que o próprio Dugin trabalhou em sua vida, em termos de reflexão. Paradoxalmente, o Alexander Dugin teve mais sucesso no exterior do que na Rússia. Sua habilidade de falar várias línguas europeias, é um poliglota nato, para traduzir e ser traduzido, contribuiu para essa visibilidade, inclusive para trazer livros e autores, uma nova bibliografia para o pensamento russo. Tudo isso trouxe a ele uma visibilidade, não só dentro, como fora. Aliás, uma das primeiras figuras russas a construir pontes, dirá o autor aqui, com a direita radical europeia, o Dugin, desde o início dos anos 90, foi capaz de contar com uma grande rede de apoiadores na França e na Itália, que representaria a Europa Ocidental, na Grécia e na Hungria, representando a Europa Central, e nos Balcãs, bem como nos Estados Unidos, entre os chamados direitistas alternativos, mais conhecidos como alt-right, que foram e são influenciados pelo Alexander Dugin. Olha que coisa. Em 2011, ele estabeleceu contatos com o Brasil, incluindo um debate online com o jornalista e pensador tradicionalista Olavo de Carvalho, discípulo de Renegueron e Friedrich Oshon, que é próximo do movimento islâmico e atualmente em exílio nos Estados Unidos. Deixa eu fazer um ponto aqui. Essas são alegações da autora, e eu acho que ela falou de uma forma muito generalizada. O Olavo de Carvalho não é mais discípulo ou não se julga como única influência de sua vida intelectual estes autores. Isso tem que ficar bem claro, porque senão a gente vai ser injusto com o autor. discordo de uma porrada de coisa do Olavo de Carvalho. Acho um absurdo algumas alegações dele em relação à pandemia. Beleza, mas vamos ser justos. Não dá para você reduzir. Eu acho que o grande problema da modernidade, agora fazendo uma crítica aos modernos, é que quando eles vão falar de atores assim que saem da caixinha, da normatividade do mundo da democracia liberal, que eu sou até a favor da democracia liberal, mas contra esse encaixotamento ideológico. Eu já acho ruim. Eles têm essa prática de ficar reduzindo todo mundo a determinados rótulos. e não dá para você reduzir um autor, nem o Dugin, nem o Olavo, a esses rótulos. Mas, em essência, a gente está procurando saber qual é o perigo ou a dimensão de periculosidade de ideias como a desses autores. No caso do Olavo, o próprio Olavo é contra o Dugin. Aliás, tudo que está sendo dito aqui, o Olavo meio que diz no seu debate contra o Dugin. Então, enfim, não dá para alocar aqui o Carvalho como sendo apenas um discípulo do Shouan. Não dá, não dá. Realmente, acho que a autora aqui foi muito redutora. Mas, enfim, o Dugin é a única figura russa, dirá ela, a ter selecionado as tradições doutrinárias radicais da direita europeia como seu produto para o marketing ideológico. E seu sucesso na Rússia tem sido limitado. O Dugin não tem tido muito sucesso na Rússia. O Dugin, se não me engano, tem poucos seguidores no Twitter. Não sei se é no Twitter, ela falou em alguma rede social aqui, eu acabei não colocando esse resumo, mas ele não demonstra esse tema de sucesso como influencer. Engraçado que até o Felipe Neto tem mais seguidores do que o Dugin. O esforço intelectual não é tão fundamental assim para fazer sucesso. Lógico, é evidente. Bom, seus esforços para influenciar a narrativa geopolítica mais ampla em seu país prosperou, de fato. Mas seu trabalho de apresentar conteúdo doutrinário inspirado pela direita radical europeia, isso não deu muito certo. Os contextos ideológicos em que ele floresceu foram aqueles onde atuou como um camaleão reivindicando estar em sintonia com o restante da sociedade, defendendo o status de grande potência e o papel de liderança da Rússia na região da Eurásia. É patriotismo de estilo soviético e referência à Europa e aos valores conservadores como a própria identidade da Rússia. E para fechar, somente alguns aspectos da nova direita francesa e europeia foram integrados na narrativa do Dugin. Logo, o Dugin, evidentemente, não é um plágio da novela do Roi. E nem poderia ser. Quer dizer, a necessidade de uma Europa unificada e continental que integra a Rússia e exclui os Estados Unidos não são extraídos necessariamente da nova direita europeia. Mas ele está admitindo isso. Na verdade, essa coisa é muito mais vinculada a partidos populistas do que necessariamente a essa direita da Europa. No exterior, em contraste, o Dugin está interagindo de perto com grupos como a neo-right e a alt-right assim como seus líderes alcançando um grande número de movimentos europeus e americanos. Quer dizer, não é só nos Estados Unidos mas na Europa como a gente já viu em vários países. Ele tem esses contatos, trocam ideias, influências e procuram meio que trazer um afunilamento nessas agendas. É muito difícil. É dificílimo você querer que haja um afunilamento no pensamento do Dugin e de outros autores dessa pegada mais extremista radical revolucionária. porque cada um vai ter uma visão um pouco peculiar ainda mais quando eles se dizem nacionalistas mas são imperialistas o que traz um contorno um pouco dificultoso de acomodação de ideias já que se há imperialismo por que deveria supor que o meu país é principal e não do outro. Mas o Dugin está fazendo aqui a sua média evidentemente acreditando que a Rússia seria ou estaria consagrada a Deus agora e poderia fazer parte desses planos divinos de algum modo. enquanto outros vão dizer que a Virgem disse exatamente o contrário quando diz que os erros da Rússia vão provocar malhas no mundo. É uma história que eu não vou entrar no meio da questão não mas que existe também no decorrer desses debates aí. Então é isso meus caros termino aqui esse áudio e no próximo a gente vai falar sobre outros autores da extrema direita com base no livro do Mark Sedl nessa lista de autores referenciais sem subestimá-los de modo a pouco. Até mais.